E aí pessoal, beleza? São exatamente 5 horas da tarde de segunda-feira Começando a minha jornada aqui 5 dias no mato Meu irmão acabou de me deixar aqui no Arenal Olha, estamos equipadão Estamos aqui na primeira ponte do Arenal E vamos tentar sobreviver 5 dias Vamos de tudo Tentar viver um pouco de peixe Eu trouxe alguns mantimentos Trouxe 5 miojo Trouxe 5 sardinhas Depois eu vou mostrar no vídeo Trouxe uma barra de chocolate 5 barras de cereal E 8 pétis d'água Quer dizer, 4 pétis d'água com 2 litros cada Dá 8 litros O resto, se eu precisar, vou ter que ferver E trouxe vara de pesca Para pescar Trouxe alguns laços Tentar meter a armadilha E logo mais eu filmo o acampamento De onde eu estou chegando E bora lá Primeira parada Estou aqui na cava Do Arenal Na primeira ponte Qual lugar? Creta, essa mochila está Extremamente pesada Olha, olha Ganhei uma cerveja do Rafael Que estava ali Eu nem ia tomar Acabei tomando E virei agora Daqui a pouco eu vou entrar para dentro da mata Daí vou achar um lugar lá perto do rio Agora vou ficar perto do rio Não da cava Daí com pouco material Vou poder vir para a cava De repente Tem outras Outros açudes lá para dentro também Daí eu posso ir para lá Para dar uma explorada Pescar um peixe Vamos ver Agora é equipar e ir de atrás do rio Até achar o lugar do abrigo Por enquanto está barbado Está uma barbada Quero ver no dia 2 No dia 3 A bosta que o cara fica Ou não Eu quero vir para cá para crescer Está ligado? Quero vir para cá para Eu precisava dessa banda E é o melhor momento Para mim dar Essa banda Era agora Tanto para provar para mim Quanto para Para minha mente Sabe? O tanto que eu preciso disso Para me botar As coisas no lugar Está tudo desencaixado Eu preciso botar as coisas no lugar Então essa aventura De 5 dias Vai ser muito importante para mim Então eu espero que seja Um marco da minha vida Que vá marcar bastante Que me acrescente bastante também Eu acredito que vá Bom, eu vou parar de conversar E vou achar o lugar do abrigo Que está Acho que não tem como ficar melhor Achei o acampamento Olha O lugar aí Está um pouco limpo Mas eu vou dar um jeito Não é tão obrigado Mas eu estou de barraca Então vai ser tranquilo Olha a benção aí Tem uma lenha Está podre Mas vai dar para Começar a brincadeira Tem trilha para todos os lugares Tem um açude ali O rio passa aqui atrás Eu acho que vão ficar bem Vai ser aqui meu acampamento Aqui a saídinha Olha E aqui vai ser minha casa Por 5 dias Brinca que eu estou faceiro agora Será? Brinca Eu vou deixar um acampamento Muito louco Espero que seja muito bom Essa banda Olha não, é tão abrigado De repente eu pego e faço o acampamento Mais para dentro da selva Vou dar uma analisada melhor aqui Porque aqui é bem descoberto Mas a princípio não vai chover Então Vamos armar o acampamento agora Daqui a pouco 7 horas da noite Do dia na verdade E o sol está alto É, não tão alto Está lá no horizonte É quase É que tem uma mata ali Faz duas horas que eu estou trabalhando no acampamento Desde que eu cheguei aqui Não é só para vocês E esse aí ficou o acampamento Barraquinha Na churrasqueira está pronta Fiz um espetinho Para meter um peixe daqui a pouco Fiz uma animaçãozinha Meti um cordame aqui Consegui uma lenha Uma lenha ruim por enquanto Mas só para iniciar hoje Fazer um peixe Se caso eu pegar já dá E é isso pessoal Eu acho que eu vou mostrar lá dentro da barraca Para ver o que eu tenho O que eu trouxe Para esses dias Deixa eu ver Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 pet d'água De 2 litros 8 litros d'água Mais duas 600 Aqui eu tenho o mantimento Deixa eu botar na luz 1, 2, 3, 4, 5 sardinhas 5 miojos Uma caixinha de chá Umas balas Um chocolate 5 barrinhas de cereal Um garfo Um garfo Um pouquinho de azeite Um pouquinho de sal E é isso Para 5 dias Aqui eu trouxe um lençol Roupa íntima Coeca Aqui eu trouxe uma calça Uma bermuda Meu caneco Que eu vou fazer miojo Ficou um cordel Trouxe mais uma lona extra Se caso chover forte Mas acho que não vai chover Trouxe um guardanapo Olha o meu material Para abrir de ele Seu remédio Desodorante Um porta carregador Para carregar E para poder filmar Hoje vai ser o vídeo mais longo No primeiro dia Para me apresentar tudo E durante os dias Eu vou mostrar as conquistas Aqui Se eu vou conseguir viver Tranquilo nessa banda Trouxe um material Para escrever Vou ver se eu escrevo Alguma coisa dessa jornada O que mais que eu trouxe Comprei uma lanterna Pequena E o meu radinho Que eu vou ligar agora Já estava esquecendo Comprei um radinho De filha Só que eu tenho Só duas pilhas usadas Esqueci Eu tinha um monte de pilha lá Esqueci Acho que foi a única coisa Que eu esqueci Então é isso Eu vou finalizar O primeiro dia aqui Aqui minha coberta Trouxe o travesseiro É Está muito bizurado Está muito barbado E Tem uma lagoa ali Top E eu achei um açudão A leste daqui Cheio de marrequinha Vou largar a redezinha Lá agora Para pegar um lambari De repente eu faço Uma pesca noturna E vamos ver o que vai dar Espero que saia um peixe bom Porque eu estou com fome Eu não comi ainda Dia 1 Grisado É pessoal Eu estou cercado Para o Graxaí Desgraçado Levei o carregaço Primeira vez Que Deus ouve Ele está do lado da minha barraca Será que eu vou conseguir dormir Puta que pariu Puta que pariu Mas também Olha Eu estou com Abaixadinho Facão Ele está do meu lado Eu estou espantando E aí Eu estou com E aí E aí E aí Foi muito produtivo Consegui montar todo o acampamento Isso Vai embora Vai embora Quero ver Quero ver Quando estiver dormindo Botei a redinha de pesca Olha o que veio Acho que dá para ver Acho que dá para ver As lãs Vou matar um bichotinho Uma lacrainha Sai bicho Desgraçado Deu uns Ah Deu uns 60 Lombari Deixei uma linha de espera No açude Que eu achei E vou finalizar Até amanhã Já um completo Eu e a minha amiga Graxainha Dormi das nove Da noite Aquela hora do graxainha Tentei dormir Fiquei me remexendo Até Acho que uma da manhã E Acordei agora pouco Cheio de formiga No acampamento Minha barraca está furada Embaixo De algum galho E encheu Minha mochila estava ali E fizeram um rastro Eu me acordei Com uma me picando no pé Daí tive que fazer uma Uma arredura De formiga Aqui Bom pessoal Vou lá para o rio Agora Vou me escovar Vou ir para o rio Vou fazer um almoço Aqui Depois Vou para o rio E vou tentar pegar um peixe Tem uma linha esperando E eu vou largar mais uma ali Agora Um pouco de um lagarto Aqui Bem ali Só vi a linguinha dele Para fora Eu dei risada Eu não me apavoro Não me apavoro Com mais nada Está sendo tranquilo demais Está sendo bom Até amanhã Estou aqui pescando E olha o que saiu já Uma bela trairinha Necessitizinha Eu vou pegar três traíra Para não comer Estou louco de fome Vou deixar filmando aqui Se eu pegar mais que isso Eu vou começar a soltar Porque Se não vai estragar no acampamento Vamos ver o que a gente pega Estou pintado Estou pintado Eu vou comer um bagre Um belo bagre Tigreiro Eu vou comer esse bagre Porque ele Tu assa ele Em só carne Cara Estou impressionado Com esse açude Vocês não tem ideia Ele é muito bom E eu estou bem Desco Olha aí De ontem Eu não quis comer lambari De ontem Porque Lambari estraga muito rápido Eu preferi comer Duas barras de cereal Só e Pescar hoje A ver se a gente pega Mais alguma coisa Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer E aí Vou pegar só mais um peixe e vou voltar para o acampamento Vou preparar um almoço Agora deve ser uma hora da tarde Vou preparar um almoço Vou dar uma descansada E depois eu vou voltar a pescar Tá muito sol agora Muito sol mesmo E vou voltar a pescar Vou tentar pegar uma traíla grande Um peixe grande O resto eu vou ir soltando Se caso for mais do que o normal Não vai estragar no acampamento Fica quieto e pintado Não vai estragar no acampamento Vou tocar a denúncia Não vai ter uma ideia O acampamento é promissor Essa vegetação aqui Faz com que Não vai ter muito peixe Retornando Acabou a memória do celular Estou só com o celular para gravar essa aventura E Afinal eu mal me organizei E acabei não apagando as coisas Então Só vou ir apagando Só vou gravar pegando mais um peixe Não sei se esse caso aconteceu Eu vou para o acampamento Preparar os peixes Tchau 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 Caraca Eu vou comer uma espécie de cada Uma traíra Um junjá Quer dizer Uma traíra Um pintado E um junjá É Deu por hoje Vamos almoçar E não tem vermes Gurizada Está bem saudável Esse junjá Maravilha Até charada Põe assim A migaiada pegou A minha traíra No dia aí Trairinha Jundiá e pintado Vou largar um miojinho ali Que já está borbulhando O negócio E hoje vou comer Que nem reis E aí Variedade E aí Variedade A minha jundiá e um pintado Despeito caseirão Esse vai ser nosso primeiro almoço Fiz uma área de segurança aqui Toda em volta do acampamento Tapei um pouco ali E agora vou cobrir ele atrás Aqui um lagarto No meu lado E um Graxain E aqui ele tem um acesso muito fácil Para vir para o fecho ali Então vou trancar Vou almoçar Vou dar uma dormida E depois vou pescar E esse está sendo o segundo dia Bom dia Olha aí Estamos gordos Ai, achei Tem uma linha aqui Ai, olhei o que eu achei agora Uma boia louca Vou levar no kit Estava aqui no meu lado Não tinha visto Agora que eu comecei a filmar Olhei Olha a cava que a gente está Lembrando Dia 3 hoje Estou um pouco cansado Porque eu não comi ainda Mas estou bem Estou bem Estou bem mesmo Fora as visitas das formigas Na minha cama Hoje encontrei um mano Aqui botando rede A gente trocou uma ideia De uns 20 minutos E eu me larguei Larguei uma redezinha ali agora Vou pegar lambari Vou ir para o açude Pegar peixe Largar a linha, quer dizer E vou para o acampamento Fazer almoço Vou dormir um pouco E depois vou ir tomar banho Esse vai ser o dia 3 E eu estou com um açudezinho Lá onde eu estou pegando peixe Que é só uma pocinha Estou armazenando todos eles Para levar sábado No final da aventura E vai ser top Tamo bem Tamo bem Depois eu vou filmar O acampamento Como é que ele está E o pocinho dos perros Perfeito Dia 3, Guizada Falta 2 Muito bom Olha a mostriga Que eu peguei Meu Deus Olha a última coisa Que eu não entrego Eu puxei toda aquela água pé ali Pô, é isso Eu vou levar ela para o meu pocinho Lá e depois Dia 3 Preparando o boião Olha o acampamento Olha a bichinha Que está sendo preparada Olha a bichinha Um trairão só Para mim comer Um miojinho Estou fumaçando todas as minhas roupas Azar Pelo menos vai ficar limpo Só fedendo a fumaça Mas é bom o cheiro de fumaça E vou meter uma sarvinha E é assim que estava o acampamento Pessoal Fica aí Ai minha vara Tamo no luxo só Tamo no luxo só Ai o dia 3 vai ser esse Eu vou Comer Dar uma dormidinha E vou lá tomar um banho Faz dois dias que eu não tomo banho Azar Hoje eu vou tomar banho E vou pescar lá na prainha Vou ficar um tempo lá de tarde Só não posso dormir muito Finalizando dia 3 Na verdade é quase boa tarde Dia 4 hoje Ei Está sendo foda Difícil pra caralho Vim tomar um banho E me afastar um pouco do acampamento Porque não aguento mais ficar naquela barraca Não aguento mais ficar lá Hoje de manhã acordei cedo Construí uma cerca Fui dar uma pescada Botar as linhas Pra olhar de tarde Como é que vai estar Se tem peixe ou não Já comi a minha boa Agora eu vou esperar que Temos passar Hoje é quinta-feira Amanhã é sexta Fico mais amanhã Última noite E sábado eu vou embora Não está sendo fácil Em últimos dias E eu não estou afim de gravar Então vou gravar só amanhã Estou com pouca bateria Já vai acabar Quero ir embora Quero coca-cola Quero x-burg X-burg Ah Vou descansar um pouco Fiz um telhado de zinco Que eu achei ali Porque agora é meio dia Bom é isso Até mais Dia 5 Cuburizada Não aguento mais ficar aqui Vamos pra casa Vamos pra casa Cinco dias difíceis Nesse lugarzinho Que foi minha casa E eu espero que eu tenha Levado alguma coisa daqui Eu recomendo muito vocês A fazer isso um dia Vale muito a pena É recompensador Pra eu conseguir Cinco dias no mato No Arenal Vamos pra casa Não aguento mais ficar aqui Cinco dias Gurizada Pessoal Cinco dias Só que quero desmanchar Essa barraca E ir embora logo Peguei muito peixe Tive muita visita de bicho Estranho aqui Mas foi muito bom Bom vou desligar E eu gravo um vídeo em casa agora Até a próxima aventura E aí E aí E aí E aí E aí Don't come closer or I'll have to go Owning me like gravity or places that poor If ever there was someone to keep me at home It wouldn't be you Everyone I come across in cages they fall They think of me and my wandering but I never would they thought Have my indignation but I'm pure in all my thoughts I'm alive